Paz e bênção pra você e sua família nesta quinta-feira, hoje dia 11 de julho, dia de São Bento Abade. Ele é o nosso padroeiro aqui da Catedral Basílica de Marília, Catedral Basílica de São Bento. E hoje, de modo muito especial, quero orar por você, pedindo a intercessão de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ao Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. Por onde andardes, anunciai que o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem, não ouvirem vossas palavras, quando saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudir até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade, vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ontem nós falávamos da escolha e hoje nós falamos do envio. Então, Deus escolheu e enviou. Lembrando daquela máxima. Ele não chama os capazes, mas capacita os chamados. E, nesse momento, ele começa a dar esta palavra de ordem. Anuncie o reino de Deus. Cure os doentes, ressuscitem os mortos, purifique os leprosos e expulse os demônios. Recebestes de graça, de graça dai. A obra de Deus, ela precisa ser feita por amor e com gratuidade. A obra de Deus, o seu legado, o que ele deixou, nós precisamos vivê-lo intensamente. Levar aquilo que ele nos deu. Isso é muito importante. De graças dai, de graças recebestes, de graça dai. Ou seja, nunca se pode pensar que a graça de Deus é comprada de alguma maneira. A graça de Deus não é comprada nem por mérito, nem por minha própria dignidade, muito menos por dinheiro e por meios materiais. A graça de Deus é dom e ela deve ser assim, recebida e também dada. Aí vem uma parte muito importante. Não se preocupem com as estruturas. Nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem cinto, nem viagem, nem túnica, nem mochila pra viagem, melhor dizendo, nem calçados, nem bastão, porque o operário merece o seu sustento. Então ele disse assim, viva da confiança, do amor, da providência e da generosidade das pessoas. Isso é muito importante. Então muitas vezes as pessoas dizem assim, para os missionários, para os padres, para os pregadores, quanto é pra você pregar a palavra? Não. Pregar a palavra não é nada. O que é pra gente ir aí? A gasolina, o combustível, a alimentação, né? A estrutura que a gente faz, a mochila, o calçado. Isso sim. E não pregar a palavra ou ministrar uma oração. Quando você cobra pra rezar? Não cobra nada. Quando você cobra, padre, pra confessar? Não, absolutamente, padre não cobra nada. Como que ele vai cobrar pra ministrar? Ah, mas eu paguei para o padre ministrar aquela missa, aquele sacramento. Não, não, não. É que a igreja, ela tem energia elétrica, ela tem estrutura, ela tem imposto, ela tem os gastos, ela tem manutenção, ela tem funcionários. São outras coisas, bem distintas, né? Então está muito bem esclarecida aqui. A graça é dada de graça, mas a estrutura que cada um tem, olha aqui, o cinto, o ouro, a prata, a mochila, as túnicas, os calçados, os bastões, não precisa se preocupar, porque o operário merece o seu sustento. Então é bonito ver isso, muito claro aqui na palavra. E é bonito também dizer o quanto que os discípulos poderiam ser renegados ou recusados com o seu envio, porque imagina, naquela época que só havia judeus e pagãos, e no máximo os prosélitos, aqueles simpatizantes. Então eles eram muito grande a chance deles serem refutados, deles serem enxotados, renegados. O senhor falou, não se preocupe não, levem a palavra e a paz. Se vocês não forem acolhidos e aquela cidade não for digna daquela paz ou aquela casa, a paz vai voltar pra vocês. Ninguém perde por amar, ninguém perde por desejar a paz e por levar a paz. Se a pessoa não quer, vai ficar pra você. É igual o perdão. Se você der o perdão e a pessoa não quer, ou se você pedir o perdão e a pessoa não aceita, fica pra você. Entendeu? Não se perde. E aí, o que acontece? O mesmo com a palavra. Se você prega e eles não ouvem, recusam, renegam, endurece o coração, bate o pó e vai em frente, a palavra fica com você. Eu falo sempre isso pras pessoas que terminam, às vezes, um relacionamento, ou às vezes uma sociedade, uma amizade, ah, fulano me traiu, fulano me abandonou, fulano me deixou, né, maridos que foram embora, prometeu ficar até que a morte separe, mas a morte nem chegou e já foi embora. E eu falo pras pessoas, ele pode ter feito o que for, machucado você, mas a melhor parte ficou com você, que é você mesmo. Não pode levar você embora. Então, não deixem roubar de você a graça de Deus. A graça de Deus. Não deixa ninguém, nenhum pecado, nenhum sofrimento tirar de você aquilo que Deus te deu, você recebeu da graça. E é dessa graça que você tem que dar. Eu gosto sempre daquela passagem de São Pedro, capítulo 4, em que ele fala assim, como bons dispensadores das graças de Deus, cada um distribuiu ao outro o dom que recebeu. Não é bonito isso? É muito bonito. Você recebeu da graça. E hoje eu oro a Deus pela intercessão de São Bento para que você receba muitas graças no dia de hoje, nesta quinta-feira. Receba muitas graças. E dessa graça que você recebe, distribua, porque a gente pode entender isso como uma lei. É uma lei, é uma lógica. Do que transborda de mim, respinga no outro. Não tenha dúvida disso. Os discípulos vão transbordar de Deus e eles vão levar a Deus. Não se preocupe se o outro vai querer ou não, aceitar ou não, se o outro vai estar aberto ou não. Se ninguém receber, vai ficar com você. Senhor, é isso que eu quero te pedir neste dia de hoje. Pela intercessão de São Bento Abade. Nosso Pai São Bento. Neste momento, nós pedimos que o Senhor derrame graças sobre graças, bênçãos sobre bênçãos. Que neste momento, Senhor, o Senhor derrame o Seu Espírito Santo para renovar em nós graças e transborde em nós graças sobre esta família que agora reza, sobre esta pessoa que agora está aqui conosco, rezando este casal, este filho, esta pessoa que está enferma, alguém que foi visitar esta pessoa e levou esta oração para ela, esta pessoa que recebeu o link, clicou, está rezando conosco hoje, que esta pessoa seja agraciada. Eu peço graças sobre graças. Receba esta graça. Você recebe? Então escreve aqui nos comentários deste vídeo. Eu recebo as graças de Deus. E é dessa graça que eu quero pedir a Deus que te transborde, para que você possa, então, transbordando de graça, respingar essa graça no outro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia de hoje é isso. Transbordar da graça para respingar graça no outro. Que o Senhor esteja do teu lado, para te orientar à tua frente, para te guiar. Atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar, cheio da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento Abade, rogai por nós. Quero convidar você, porque hoje eu vou estar em Tupã. Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, a partir das 19h30. Quem é de Tupã, em toda a região, vem rezar, porque vai ser uma noite muito especial. Eu espero por você. Amanhã, sábado e domingo, estarei em São Carlos, lá na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Vai ser maravilhoso. Participe das atividades, que vai ser tremendo para todos nós, tá bom? A missão está chegando aí na sua cidade, hein? Vai ser uma bênção. E atenção, povo de Jequié. Final desse mês, teremos o louvor e glória. Se você ainda não fez sua inscrição, vá lá e faça. Jequié e região, vamos participar desse evento, que já há mais de 10 anos tem feito tanto bem ao povo de Deus da Bahia. Então vamos participar, 10 anos, aliás, mais de 10 anos que o louvor e glória vem fazendo maravilhas na vida das pessoas. Porque é um encontro com Jesus. E você sabe, ele é digno de louvor e de glória. E você, irmão e irmã, por favor, nos ajude através do projeto Amigos da Boa Semente. Faça parte, receba nosso conteúdo e colabore com a missão, louvor e glória. A gente precisa de você. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá Vamos lá. O meu deserto florirá